Olá alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valkyria e juntamente com a professora Marcela, nós estaremos aqui todo final de aula para sugerir algumas atividades de adequações para vocês. Isso é para vocês que são os alunos que estão matriculados no AE de todas as escolas, ok? E o adulto que estiver do seu lado, vamos precisar muito da ajuda de vocês para que as crianças possam estar realizando as atividades propostas. Vocês acabaram de estudar o texto com a professora, não é mesmo? E esse texto, para facilitar a realização das perguntas, nós trouxemos dentro de quatro opções de respostas. Nós eliminamos duas e deixamos só a certa e a errada para vocês. Nesse caso, vamos pedir para que o adulto faça a leitura para a criança e a criança responda com o X, a alternativa correta. Já na questão 3 e 4, nós estamos colocando as duas opções de resposta em letra bastão. Por quê? Para a maioria dos nossos alunos, a letra bastão fica mais fácil. E nesse caso, ele terá que transcrever a correta para o material impresso. Essa próxima questão da página 30, trouxemos as pistas visuais. Vocês aprenderam os sinônimos com a professora. E nesse textinho, você vai preencher no lugar da palavrinha que está em escuro, algumas, a palavrinha correta que possa estar substituindo, que está nas pistas visuais, em letra bastão, que facilita para o nosso aluno. Na atividade da página 35 e 36, vamos trabalhar os antônimos. E dessa vez, os antônimos estão relacionados, cada um a um tipo de cor. Então, é só você procurar nas pistas qual é a cor que corresponde à palavrinha da lacuna e preencher. E no caso de palavras, vocês vão encontrar essas mesmas palavrinhas. Observem que já deixamos em destaque a primeira letra, para ficar mais fácil para vocês. Na página 36, é para completar com X e CH. Onde for X, você vai completar onde está de verde. Onde estiver de vermelho, você vai colocar o CH. Tudo bem? Agora, nós vamos trabalhar uma produção de texto, que é uma entrevista. E ela é marcada pela oralidade. Nós vamos entrevistar alguém, conversar com alguém, fazer algumas perguntas para alguém. E esse alguém pode ser alguém da sua família. O seu irmão, a sua mãe, quem estiver aí com vocês. Vocês façam três perguntas para a pessoa. Uma pergunta pode ser, por exemplo, qual o esporte que ele mais gosta, qual filme assistiu e mais gostou. Essas perguntas, você vai colocar no seu material impresso. Agora, se você tiver dificuldade para escrever, pode estar fazendo um áudio e mandando, pedindo para um adulto mandar para a sua professora. Agora, nós vamos para a matemática, na página 212. Vocês aprenderam sobre os jogos do Nunca 10. Para realizar essa atividade, trouxemos o ábaco no primeiro momento, segundo momento, terceiro momento, não é mesmo? A unidade está representada pela cor verde, a dezena vermelha, a centena amarela e a unidade de milhar azul. Vejamos que já colocamos a opção A do primeiro momento. Então, preenchemos, conforme deu o resultado, a cada quadradinho com sua cor. Lá, no primeiro momento, na unidade de milhar, não tem nada. Então, o que nós colocamos no quadradinho azul? O zero. No segundo, na centena, tinha duas. Nós colocamos o número 2. Na dezena, não possuía nada. Colocamos o número zero. Na unidade, havia um oito. Colocamos o número oito. Da mesma forma, vocês vão fazer com o segundo momento e o terceiro momento. Tudo bem? Agora, na página 212, vocês já têm o primeiro momento, que você viu no exercício anterior. O que vocês vão fazer? Vão apenas transcrever o que foi o resultado do segundo momento e do terceiro momento. De acordo com cada um na sua cor correspondente. No exercício da página 213, colocamos um quadro posicional, para facilitar que vocês resolvam a adição. Terminando a adição, note que já colocamos os pareamentos com as suas cores. E vocês vão fazer o resultado e colocar abaixo de cada adição no seu ábaco. Não é fácil? Bom, agora que nós chegamos ao final dessas atividades de adequações, vamos deixar bem claro que cada aluno tem a sua especificidade e que estamos à disposição pelo aplicativo e na plataforma. Qualquer dúvida, vocês procuram o professor do AEE da escola de vocês. Muito obrigado e até a próxima!